Hoje é um dia de celebração. O Cine Teatro São Joaquim está completando 167 anos de história e cultura. Um lugar onde a magia acontece e as cortinas se abrem para revelar um mundo de fantasia e emoção. Hoje os parabéns são todos para ele. Parabéns, Cine Teatro São Joaquim. Tchau, tchau.